3, 4 Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão E um beijo acontecer Nos encontramos à noite Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo lhe pediu Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava Que a voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós Que hoje a noite não tem do ar E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Hoje a noite não tem do ar Hoje a noite não tem do ar E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Oh, 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 oh Amém.